Música Esse é o senhor João do churrasco Oi Oi João do churrasco Olha a televisão aqui gente, dá uma olhadinha aqui Só ele que não Deixa eu ver Deixa eu ver, saiu Mas Toninha vem aqui fazer uma reportagem Como é que vai a família? A família vai muito bem E o hospital? Ah, o hospital é uma droga, chega, chega Vai prestar entrevista Maninha, não dá o nome, hein? Vai sair naquela eleição Chega aí, pode ir Não dá o nome Não dá o nome Não, PCV Ah, o Pequeque Ô, Ludov Não, a festa da eleição Dias antes, me aparece um carro na batalhinha E tal, e dá pra gente Ah, papai E a papai, papai E a mamãe, papai Esse é o aniversário Dá uma coisa aqui pro tio Bem-vindo, bem-vindo O que você tá fazendo aí que tá todo molhado? Você tava na piscina? Quantos aninhos você tá fazendo? 16 aninhos 16 aninhos? E cadê as minas? Ah, tô tudo lá na piscina Ah é? Vamos lá buscá-la? Vamos Ah é, cobrou o foco Olha o João Vem aqui pra ver O Jorge tá servindo Que o Corinthians vai perder hoje Ah é? Mãe Vai lá, espera um pouquinho Rodolfo, tá? Você é o pai do Rodolfo? O pai do Rodolfo? O pai do Rodolfo fala O pai do Rodolfo é muito Vai lá pro ovo Já falou Já falou Vai receber O pai do Rodolfo O pai do Rodolfo é muito bom Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não A gente tá com uma cara de soro Olha lá, olha lá Dá tchauzinho pra mamãe Vai sair na rede Globo Pera, deixa eu colocar mais Olha a família Luiz Para com O dono do churrasco Você já filmou? O dono já O dono do churrasco sempre vai lá, né Luiz? Olha aí Dá um abraço nela aí Fica pertinho Aí, bonito Oi Oi. Você comprou isso no contrabando? É. Esse marinho, olha o que vocês estão gravando aí. Fala abaixo, hein? Fala abaixo que tá. Não sabe por quê que eu tô perguntando? Sim. Que tem um vizinho nosso lá vendendo, sabe? Ah, é? Queria que nós comprassemos, né? Ah. E eu cheguei quase a comprar, mas o dele eu acho que não pode botar a câmera. Viu? Vem dar uma entrevista aqui pra Rede Globo. Não está. E aí, tá rota ela pra me chegar. É. Oi. Oi. Eu venho de Globo. Você sabe onde você tá? Você tá aqui pertinho, tá com meio metro. Tô dando um close, ó. Tá vendo ela rodando? Meu Deus, não é. Ela fala, para com isso. Ô, tio Chico, dá um tchauzinho aqui pra mamãe. Aí você vê, aí mesmo, você já me desculpa. Depois você vê igual a televisão. Olha a parede. 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 Tem que ir. 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 Depois quando você parar aí... E aí, você tá vendo... Mas pra vocês, no tempo porque eles vão... Mas pra vocês, porque as meninas tem que ir. No tempo, vencemos um aniversário depois da smiledura rise... Tá vendo que eu tô respondendo. Vim aí. E aí A gente tirou foto E aí 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 Olá! O que está filmando? O que é que você filme ele? Estava filmando? Vem. Como você tem que ver? Vem. Vem. Vem, vem. 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 O que é o cano? Que sustentam as barracas de alumínio e nem muito menos árvores de potes finos, de trocos finos. Árvores de trocos grossos têm abundância nessa série de campos. Propriamente... O que é aqui? Você não pode perguntar. O que é que é? O que é que é que é que é? Tchau, tchau. 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 Vai nadar? Cadê o Guiguinho? Pula aí. Tchau. 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 Rony, Kito, Gui. 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 Rony, Kito, Gui.